Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Contratações de Maicon e Maranhão não foram unanimidades no CG dos Santos. As contratações do zagueiro Maicon e do volante William Maranhão não foram unanimidades no Comitê de Gestão dos Santos. As votações foram apresentas nas atas das reuniões do colegiado, divulgadas nesta segunda feira. O acordo para a chegada do zagueiro Maicon foi colocado em votação na reunião do dia 1 de março, e foi aprovado por seis votos a três. O presidente Andrés Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Vitor Sion e Thomas Corte Real foram favoráveis ao acordo. José Berenguer, Ricardo Campanário e Walter Schalke foram contrários à contratação. Esses três já não fazem parte do CG. A contratação de William Maranhão foi colocada em discussão no dia 14 de março. O acordo foi aprovado por cinco votos a dois. O presidente Andrés Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva, Vitor Sion e Walter Schalke aprovaram o acordo. Rafael Leal e Thomas Corte Real foram contrários. Maicon hoje é titular absoluto do Santos. Depois de uma estreia muito ruim diante do Banfield, ele cresceu de produção e tem recebido elogios dos torcedores. Já Maranhão segue bastante questionado pelos Santistas. Neste domingo, ele foi vaiado ao entrar em campo para substituir Vinícius Anocelo na vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o América Mineiro, na Vila Belmiro.